Estamos de volta, quarta-feira, dia da gente falar de esporte aqui no TVU Jornal. Hoje temos novidades, é a estreia do novo cenário para esse nosso bate-papo. Edivandro Ferreira, aí no cenário novo. E aí, aprovou? Boa noite. Boa noite, Luiz. Você viu, rapaz, o pessoal investiu bastante aqui no cenário, hein? O pessoal gostou, gastou um pouco mais aqui, vai ficar um pouco mais dinâmico o nosso bate-papo esportivo. O pessoal caprichou realmente, você gostou? Olha, ficou ótimo e desde já parabéns ao Christopher e toda a equipe de arte gráfica da TVU Unifev. Bom, mas vamos falar de esporte. Temos novidades no CAVE, né? É isso aí? Novidades no CAVE, Luiz, e realmente parabéns, nota 10, para todo o pessoal aí da parte técnica da TVU Unifev. Bom, vamos falar de Voto Poranhense, então. A Federação Paulista definiu as equipes participantes e definiu quem vai estar no grupo do Voto Poranhense, né? Essa Copa Paulista, ela é muito regional, por isso sempre vai ter um confronto aí da região. Voto Poranhense, torcedor, pode ficar um pouco mais preocupado, digamos assim, não tem vida fácil, não. A Voto Poranhense caiu num grupo que eu acho um dos mais difíceis da competição. Até o técnico Marcelo Dias realmente afirmou isso aí, que a situação não é muito boa para o lado da Alvinegra, não. Para você ter uma ideia, na nossa chave, né, Luiz, vai estar o Comercial e o Botafogo de Ribeirão Preto, né? As duas equipes, aliás, o Botafogo chegou à fase final do Campeonato Paulista. Também tem a Ferroviária e o Batatais nessa chave, o Tupã, e depois tem nada mais, nada menos que o Mirassol, ou seja, realmente pedreira. O Marcelo Dias está em busca ainda de jogadores, está procurando aí quem vai ser o elenco dele, confirmou quatro nomes. Ele até assinalou aí uma possível contratação do Romário. Bom, eu acho muito difícil o Romário deixar a Matonense, né, apesar que, segundo semestre, o Romário poderia muito bem vir jogar aqui em Voto Poranga. E no próximo ano, e no próximo semestre, no começo do ano que vem, voltar lá para Matão. Particularmente, eu não gosto muito dessa ideia, eu acho que essa competição aqui, ela serve para laboratório, para o Campeonato Paulista, que a gente sabe que é o grande foco, é o grande objetivo do CAVE para a próxima temporada. Mas, a partir de julho, o pessoal que está com saudade de jogo no estádio Plínio Marim vai poder matar a saudade. Então, anote aí. A estreia da Voto Poranga deve ser lá próximo do dia 20 de julho, o pessoal já vai estar naquela ressaca de Copa do Mundo, né, mas volta a ter esporte aqui. Lembrando que o CAVE se apresenta no dia 1º, dia 2, ali de julho, para essa competição, mirando, claro, o Campeonato Paulista da Série A3. Boa sorte, então, para o Voto Poranga, se a gente vai acompanhar bastante a nossa Alvinegra, a nossa Pantera, nessa competição. Vamos dar a chave, então? Vamos passar, então, para os grandes aqui do nosso estado de São Paulo. Nosso amigo Tchelo já vai mudar aqui a nossa telinha. Ah, ficou virtual. Essa você não esperava, né? Olha o Tchelo mostrando aí o Corinthians. O Corinthians joga logo mais às 7h30 da noite na Arena da Baixada do Paraná, né, contra o Atlético Paranahense. É uma estreia da Arena lá, que vai ser palco para a Copa do Mundo. Aí o pessoal realmente decidiu fazer um amistoso. Parabéns aí para a diretoria. E o bom é que não fica parado no meio de semana. Dá para aproveitar e fazer aí alguns testes. É o caso do Corinthians, né? O Mano Menezes deve hoje promover aí a Renata Augusto e Jadson jogando junto, lado a lado. Deve ter aí uma modificação praticamente no segundo tempo inteira. Bom, esse joguinho amistoso praticamente não vale nada. É só para realmente testar. É como se fosse um jogo de casado contra solteiro. Mas vamos falar agora do Palmeiras, né, do nosso amigo Tchelo, Tchelão Palmeirense. Está aí mudando, já mudou a tela aqui? Opa, mudou a tela para falar do Palmeiras. Esse sim é jogo difícil, jogo duro para a equipe do Palmeiras contra o Sampaio Correia. O pessoal que não está muito familiarizado com o esporte já fala assim, pô, mas é o Sampaio Correia, Palmeiras. Pois é, o Palmeiras adora armar essas surpresas desagradáveis para o torcedor. Era jogo para você ter matado já logo na ida, né, para descansar agora no meio de semana. Mas aí resolveu perder lá por 2x1. Precisa jogar hoje aqui no Pacaembu por uma vitória de 2, é de um gol de diferença pelo menos, para se classificar. Se fosse isso, estava tranquilo, mas o problema é o ambiente no Palmeiras. Se não bastasse aquela saída conturbada do Allan Kardec, que se apresentou já para o São Paulo, o Palmeiras foi lá e demitiu o técnico Gilson Kleina. Particularmente, eu achei que foi uma injustiça da diretoria palmeirense. Gilson Kleina fez aquilo que poderia fazer com um elenco que tinha nas mãos. Fica difícil você fazer um carápio de primeira colocando um carápio de segunda ali na mão do Palmeiras, né, do Gilson Kleina. Tentou aí alguns técnicos, Vanderlei Luxemburgo, o professor, não quis, né, não aceitou a parada. Eu acho que foi até um bem para o Palmeiras, eu acho que não faria bem para o ambiente que já é complicado. Luxemburgo disse hoje à tarde que não vai treinar a equipe Alviverde. Tentou o Ney Franco, o Ney Franco conseguiu dar o chapéu lá no Flamengo, está lá no Flamengo, está super bem de vida. Então, começa a ficar complicado o Palmeiras arrumar algum técnico aí de bom nível. Talvez aí um Jorginho, que teve uma boa passagem pelo clube, seja o melhor nome. Eu apostaria muito no Jorginho, já que a diretoria quis assim. Mas o jogo, eu acho que o Palmeiras veio com tudo para cima, apesar de o Sampaio Correia ser uma boa equipe também, viu. Não é uma equipe ruim, não. E a gente descobriu bastante torcedor do Sampaio Correia aqui em Votoporanga. O pessoal que vem para o trabalho no corte de cana, né, muitos vêm do Maranhão e acabam torcendo para o Sampaio Correia, que devem fazer o jogo da vida aqui no Pacaembu. Amanhã tem mais jogo, né, pela Copa do Brasil. Amanhã tem o Santos. O Santos também não conseguiu eliminar a partida de volta contra a Princesa do Solimões. É um time que particularmente não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar, né, do Princesa do Solimões, lá do Amazonas. O Santos joga amanhã. Tem grandes chances, é claro, de passar, até mesmo porque o Santos venceu lá por 2x1, diferente do Palmeiras, que vai ter que reverter esse placar. Então, boa sorte aí para o Palmeiras, para o Santos, que tem jogo valendo aí. No final de semana tem Campeonato Brasileiro. Mas a gente fala de um jogo amanhã. O pessoal aí de Votuporanga, que está querendo assistir um jogo, um bom joguinho de futebol, está acontecendo a Copa Municipal de Veteranos, aqui na cidade, organizada aí pela Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga, pela Secretaria Municipal de Esportes. E amanhã tem rodada noturna no estádio Pelílimarim. O time da JL Madeira enfrenta o Piazza. Então, anota aí, JL Madeira contra o Piazza, Campeonato de Veteranos. Esse campeonato aí é só para os jogadores acima de 40 anos. É claro que eu poderia até ir lá com todo esse meu porte físico, mas, enfim, a idade não deixou. Vou ter que ficar só na arquibancada, realmente, torcendo e acompanhando esse grande duelo dessas duas equipes aqui de Votuporanga. E no final de semana também tem mais rodada. A gente vai aqui atualizando o placar, vai aqui divulgando os jogos. Um abraço para o pessoal aí que vai acompanhar esse Campeonato Municipal de Veteranos. Bom, Luiz Roberto, é isso. Passamos aí pelo giro esportivo, passamos aí pelo que está acontecendo no futebol nacional, internacional. Também a gente falou do futebol aqui de Votuporanga. Então, a gente volta com você aí e, mais uma vez, o cenário ficou bacana, né? Se divertiu, né? Obrigado, até sexta-feira. Tchau.